Graça e paz, e sejam muito bem-vindos ao episódio 67 do Bibliacast JFA. Eu sou a Nicole e um dia eu fui adotada por Deus. Olá, eu sou a Gabi e pertencer à família de Deus é algo transformador. Muito bom, e antes de tudo nós queremos agradecer a você que está aqui nos ouvindo, seja no seu momento de estudo, de devocional, ou você que está trabalhando, seja muito bem-vindo ao nosso Bibliacast JFA, nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente, e fique ligado que o tema de hoje é adoção, é a adoção que nós recebemos em Deus quando nós recebemos Ele no nosso coração e somos transformados pela graça de Jesus Cristo. Então, fique aqui com a gente, é um prazer ter vocês conosco hoje. Então, deixe aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre colocando conteúdos como este aqui toda semana, viu? E bom, hoje nós vamos falar um pouco, como eu disse, sobre a adoção que nós temos em Deus, e algumas pessoas podem estar se perguntando, como assim adotados por Deus? Porque há muitas pessoas que acreditam que todo mundo é filho de Deus, mas na Bíblia, em Romanos 8, de 13 a 17, o próprio apóstolo Paulo escreve que os crentes recebem o Espírito da adoção, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso acontece depois que a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Então, já podemos quebrar aí aquela crença de que todo mundo é filho de Deus. São filhos de Deus aqueles que receberam Ele na sua vida e, assim, resolveram continuar seguindo a Ele. É verdade, tem até aquela frase, né, que a pessoa fala, eu também sou filho de Deus. Então, a gente tem essa, às vezes, até por essa crença mesmo, né, de que todo mundo é filho de Deus. Mas, justamente como você falou, essa filiação está totalmente ligada a nós recebermos a Cristo na nossa vida como Senhor, cremos em Seu nome, cremos no sacrifício, na obra de Jesus. Tem um versículo bem chave na Bíblia, que é de João, capítulo 1, verso 12, que fala assim, Mas a todos que creram nele e o aceitaram, esse texto está falando sobre Jesus, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esse direito à filiação vem por meio da fé em Cristo Jesus, na fé em Seu nome. E aí, eu até aqui vou aproveitar para ler algumas passagens. Em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 3, fala assim também, Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Enfim, então aqui também está falando sobre essa graça que nós recebemos através de Cristo. E é muito lindo esse verso 6, do capítulo 2, que fala que Ele nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Então, através de Cristo, nós recebemos essa herança também da parte de Deus. E aí, acho que vale até uma reflexão, porque algumas pessoas, às vezes, questionam assim, Ah, mas como assim adotado? Nós não somos filhos legítimos? E sim, nós somos. A adoção é legítima também, nos torna filhos legítimos. Aqui, pela lei, inclusive, pela lei da sociedade, quando alguém é plenamente adotado, ele recebe o nome dos pais, tem direito à herança também, é um filho legítimo também. Então, através da adoção, nós somos feitos filhos legítimos, passamos a pertencer à família de Deus. Então, tem diversos versículos, Gálatas, capítulo 4, verso 5, também fala, Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E a Palavra de Deus usa esse termo, adoção. É muito bom isso, Gabi. E como isso mostra também a graça de Deus, porque nós não éramos merecedores disso. E mesmo assim, ele nos abraçou como filhos deles. Ele nos salvou, ele enviou Jesus à terra para nos salvar. Então, isso é muito grandioso e uma bondade imensa. Isso mostra o quão misericordioso nosso Deus é também. Exatamente. E até trazendo nessa questão de adoção, o próprio Cristo, ele não era fisicamente filho de José, mas José o recebe, né? Recebe a Maria grávida ali, recebe a Cristo como um filho aqui na terra. Então, essa adoção faz parte e Deus não diferencia. Ele nos torna cordeiros com Cristo, seu filho. Sim, Gabi. E agora falando um pouquinho mais sobre a adoção. A adoção, tirando um pouco do mundo espiritual, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, a Bíblia nos instrui a cuidar dos órfãos e viúvas. E como às vezes eu acho que é esquecido esse ponto de cuidar dos órfãos. Eles também são dignos de amor, são dignos de misericórdia, de graça. E às vezes eu fico pensando, não sei quem aí já conviveu com pessoas que são adotadas, mas é muito triste os relatos e é uma sensação de abandono muito grande nessas pessoas e que às vezes causa danos que podem ser irreparáveis ao longo dos anos. Então, é importante a gente lembrar que uma das nossas missões aqui na terra é cuidar dos órfãos também. Sim, aliás, a gente está aqui abordando esse tema da adoção. A gente trouxe para essa realidade espiritual, de nós recebermos o direito de chamar a Deus de pai. A gente trouxe essa perspectiva do Evangelho de Jesus. Mas dia 25 de maio agora foi o dia da adoção aqui no Brasil. E acho que é importante nós, cristãos, nos conscientizarmos sobre esse assunto. Como a Anny falou, é uma questão social também. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos estabelecer o Reino de Deus em todas as esferas, precisamos ser resposta para questões sociais. Então, acho que é importante nós, cristãos, falarmos sobre esse assunto, ministrarmos sobre esse assunto. Tem tantas famílias que carregam a cultura do céu, que carregam os valores do céu e que podem se mobilizar em prol da adoção. No ano passado, a gente teve um mega evento, o Descende. E eu achei muito legal porque o Descende tinha alguns objetivos práticos. E um desses objetivos práticos era conectar famílias a entidades e instituições de adoção. E eu lembro que teve um número bem grande de famílias que se inscreveram com interesse em adotar. Então, eu acho que a Igreja de Cristo precisa se mobilizar para conectar. Tem tantas famílias que desejam, no seu coração, receber um filho, filiar alguém. E tem tantas crianças precisando ser adotadas e receberem esse cuidado de Deus através dos pais. Então, eu acho que é bem importante a gente, como Igreja de Cristo, falar sobre esse assunto, nos posicionarmos sobre esse assunto. E como nós podemos ter um coração grato, porque todos nós somos adotados. Então, todos nós fomos adotados através de Cristo, nós que recebemos a Cristo. E é uma graça tão grande todos nós termos acesso a esse Pai Celestial, esse Pai bom que é Deus. E da mesma forma que a gente pode ser expressão desse amor de Deus, dessa adoção de Deus para alguém também. Tanto espiritualmente, a gente também ter esse papel, às vezes, no discipulado, de adotar alguém no sentido de cuidar espiritualmente. Como também pensando na família mesmo, adotar uma criança, adotar um bebê, uma criança maior. Enfim, eu acho muito lindo isso. Eu conheci algumas famílias que adotaram e realmente é um presente de Deus, tanto para quem adota, como para a criança que é adotada, né? Com certeza, Gabi. É um ato muito importante, um ato de amor muito grande à adoção. Com certeza, Deus se orgulha muito das famílias que têm esse chamado, que adotam crianças. E, enfim, até um dos comentários que a gente vai ler hoje aqui, né? Já seguindo para os comentários que você assiste o blog, é do Wilson. Aqui, deixa eu pegar aqui. O Wilson, ele comentou, né? Meu nome é Wilson e eu fui adotado por uma família. As pessoas que me adotaram eram bem avançadas na idade. Eles tinham 62 anos. Não fui malcriado. Recebi muito carinho desse casal, principalmente da minha Isabel. Tive e tenho amor grande por ela, que o Senhor já levou. Mas sou grato a Deus por colocar ela no meu caminho. Só que esse lance, ele colocou, né? De adoção, mexe muito comigo. Parece ser uma ferida que não cicatriza. Tipo, não aceito ter sido doado. Mas, aos 40 anos, o Senhor Jesus me adotou. Essa adoção me fez ver as coisas diferentes. Sou mais feliz porque hoje tenho o Senhor Jesus na minha vida. Então, olha que testemunho bonito, né? Do Wilson, que foi adotado. E tem um carinho enorme pela dona Isabel, que foi a mãe dele. E a adoção, ela tem esse poder, né? De transformar a vida das pessoas. Exatamente, né? E ele fala do encontro com Jesus e da adoção espiritual também. E, às vezes, a gente nem aconteceu no caso dele, né? Do abandono primeiro para depois ser adotado por uma família. Mas, muitas vezes, a gente tem um pai ou uma mãe que não são presentes, né? Ou que nos marcaram de alguma forma. E Deus é um bom pai que está sempre disposto a nos preencher, a nos curar, a nos sarar. E, bom, temos aqui também o comentário da Maria do Carmo. Ela comentou, a gente também postou no YouTube um vídeo de oração em relação a esse assunto da adoção. Então, o pastor Beto, ele orou no YouTube sobre esse assunto da adoção. E aí, olha só, a Maria do Carmo Camarço, ela comentou, ela fez uma oração nos comentários, né? Desse vídeo, ela falou, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo toque nos corações de todos que desejam ser pais e ainda não conseguiram. Que Deus abençoe esses casais adotando uma criança, para que ela possa ter uma família para chamar de pai, mãe. E também ter um lar cheio de amor e carinho. Santo Deus, são tantas crianças desamparadas, são tantos sonhos de encontrar alguém que os ajude. Então, ela fez uma oração aqui, pensando nas crianças e nas famílias que desejam a paternidade. Muito legal esse comentário dela também. E a gente aqui fica muito feliz de receber esses comentários. Quem ora nos comentários, quem compartilha um testemunho, como é o caso do Wilson, que deixou aqui a história de vida dele. A gente fica muito feliz de ler esses comentários. Deus fala através desses comentários também. Então, às vezes, o que você posta pode ser testemunho, pode ter uma palavra ali que outra pessoa que vai ler estava esperando. Da parte de Deus, você pode ser boca de Deus. Então, sempre deixe aí seus comentários no vídeo. Ou mande para a gente por e-mail. Ou deixe seus comentários no blog da Bíblia JFA. Amém, Gabi. Muito bom. E agora nós chegamos no nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. E hoje nós vamos começar com a dica da Gabi. Vai lá, Gabi. Bom, minha dica dessa semana é o livro Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. Ele é um pastor que tem muita graça para falar desse assunto. Já pude ouvir algumas pregações dele. Ele tem um entendimento muito legal, uma revelação muito legal sobre esse assunto. Aliás, ele faz parte da Igreja da Cidade. Esse livro é publicado pela Editora Inspira. E essa é uma igreja que tem uma visão de família espiritual e de paternidade bem bacana também. E essa é a minha dica de hoje. Muito bom, Gabi. Inclusive, esse livro é ótimo, né? Já foi bem recomendado para mim também. E a minha dica da semana, a minha dica de hoje, é uma oração. Que está no nosso app de meditação, no Mente Renovada. Para quem não conhece, recentemente nós colocamos aí mais um aplicativo no ar, o Mente Renovada. Que traz ali meditações, orações, para te ajudar no seu momento de devocional. E o nome da oração é Voltando para os Braços do Pai. Então, quem aí está se sentindo longe de Cristo, longe de Deus. E está precisando desse reencontro para ter essa paternidade bem resolvida. Eu deixo isso como dica hoje. Muito legal. E bom, infelizmente, chegamos aqui ao final de mais um BibliaCast JFA. Muito obrigada aí a você que ficou com a gente até agora, né? E, bom, para você que quer se conectar com a gente, nós estamos nas redes sociais. Arroba Biblia JFA. No Facebook, no Instagram. Agora nós temos conta no Quai. Nós temos conta também no TikTok. Temos publicado um vídeo por dia conversível. Então, tem muito conteúdo para você se encher da Palavra de Deus ao longo do seu dia. E, se você quiser nos contatar também pelo e-mail, o nosso endereço é contato.arroba.biblia.jfa.com.br. Muito bom. E nós também, queria lembrar que a gente tem outros aplicativos, como eu mencionei, o Mente Inovada. Mas também temos o Quiz Bíblico. Temos o aplicativo de oração, o Ore Mais. Então, estejam dando uma olhada aí nos nossos outros aplicativos também. E você pode encontrar eles tanto na Google Play Store, para quem tem Android, quanto na Apple Store, para quem tem iOS. E nós esperamos que esses conteúdos possam abençoar a vida de vocês. Sim, a gente espera que, de alguma forma, o conteúdo de hoje tenha falado aí com você, né? Deus nos dá graça aí. E a gente se encontra no próximo Bibliacast JFA. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja sua família e até lá. Amém! Que Deus esteja abençoando todos vocês e tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti